Mãe, hoje é dia de celebrar a vida de todas as mães. Nossa homenagem a todas as mães que nos oferecem um abraço nas situações difíceis, um sorriso para mostrar o orgulho de nossas conquistas. Que são espelhos do cuidado, proteção e amor infinito de Deus na Terra. Desejamos um feliz dia das mães a todas vocês, clientes e mamães. Gratidão por serem essas pessoas abençoadas e maravilhosas. É o desejo de toda a equipe First Class a você neste dia dedicado a todas as mães.